Gente, o seu Florencio Simão, ele tem 98 anos de idade. Meu amigo Fábio Lainete, grande cinegrafista, foi comigo lá no local, o senhorzinho, sabe, sentadinho lá no sofá, tá com câncer, gente. Tá precisando de remédios, e remédios caros, inclusive. E a família não tem condições financeiras nenhuma, gente. E aí a Lucimeire Simão, que é filha dele, entrou em contato conosco, conversou com a produção, e aí a Gabriela falou, Ivandro, vai lá, converse com a família, o que dá pra fazer, vai lá. Ó, ele tem 98 anos de idade, esse senhorzinho, lá na Rua Cabo Frio. Ó, já vai marcando esse endereço, gente. Rua Cabo Frio, número 9, Fundos. Você vai chegar lá numa casinha, número 9, na Rua Cabo Frio, é nos fundos. Quando você dá a volta, assim, na rua, é lá nos fundos, a casa, viu? Onde mora a Lucimeire, onde mora esse senhor de 98 anos de idade, e tá precisando do seu carinho, do seu abraço, e também financeiramente, porque os remédios que ele toma, meu amigo, é caro, inclusive um leite, que ele precisa tomar todo dia. Põe no ar. O seu Florencio Simão tem 98 anos de idade, está com uma doença grave, e necessita também de medicamentos para outros, ou outras doenças. E a filha nos procurou, e a equipe TV2C, o programa Atuação, exatamente no local, na Rua Cabo Frio. Estamos aqui com a Lu, que fala pra gente, Lu, complicada a situação, então, aí, do seu Florencio. É, ele tem enfisema pulmonar, né, e agora apresentou câncer no sangue. E esse leite ali, ele precisa, ele não pode ficar sem tomar, porque ele quase não come, né? E ele habilitou demais, né, usa fralda, esse é a vitamina, que é 5 mil, o alene, ele tá sem. Vamos falar primeiro desse leite aqui, né, Lu? Esse aqui é um leite especial, que ele toma, então? É um leite no trem, sênior. Ele toma 3 vezes ao dia. Certo, deixa eu, é quantas vezes por dia? É 3 vezes ao dia, 3 colheres cada refeição, que ele vale uma refeição, esse leite, né? Ele substitui uma refeição. É tipo um leite em pó, né? É. E é caro? Ele, essa latinha é 78. Uma lata dessa é 78 reais? Isso, dá pra 3 dias, quase. E quantas latas ele precisa por mês? Então, não fiz a conta, não sei quanto precisa por mês, né? Eu sei que uma não dá uma semana, ele não chega a dar uma semana. Às vezes, coloco menos pra dar uma semana, né? Porque aí tem a vitamina a cada 20 dias, ele tem que tomar o alene, as bombinhas. Então tá, tem esse leite, vamos pegar o outro remédio. Esse aqui, né? Esse aqui? Esse ele tá sem. Esse ele tá sem. O que que é esse aqui? É o alene. Alene. Esse aí é pro pulmão dele, pra ele poder ajudar a respirar melhor. É um comprimido? Ele é uma bombinha que vem um aparelhinho que faz a nala na boca. Isso, isso. Esse aí é do pulmão. Esse é do pulmão? Isso. Agora, esse medicamento como é? É fácil de encontrar? É caro? É caro. Esse é caro, é cento e pouco, cada frasquinho desse aqui. E a duração dele, você sabe, não? É 25 dias. 25? Isso. É mais de 100 reais, então? Ele usa duas vezes por dia. Duas vezes por dia. Isso. Então não dá pro mês, não? Não, não dá pro mês. Um vidrinho não dá pro mês. É 15 dias, são 30, né? Aqui, ó. E como é que você tava fazendo pra conseguir esses medicamentos? Que agora a situação ficou feia, né? É, porque ele ganha só um salário, né? Aí eu compro aquele ali, que é cada 20 dias, esse aqui ele tá sem. Esse aqui é o citoneurin? Isso, essa aí é a vitamina pra ajudar ele a poder ver se consegue andar. Então a vitamina, então você compra essa vitamina e esse aqui é o mesmo, né? É o mesmo. É o mesmo, né? Então são medicamentos essenciais, então, né? Pro seu Florencio, né? Ele não pode ficar sem de nenhuma forma. Ele tá entrando em crise porque ele tá sem o Alenia. Então, bom, você me falou que perdeu a mãezinha também, né? Perdeu a mãe. Aí teve que sair do trabalho. Não posso trabalhar porque ele não pode ficar um minuto sozinho, não vai no banheiro sozinho, ele não caminha, né? Mas, boi... Ele não tá ouvindo mais também, né? Não, não ouve. Não ouve. Fala bem pouco, muito pouco. Ele tem que comer muita fruta porque aquele leite é batido com fruta, eu tenho que estar comprando fruta. E a alimentação dele é toda, né? Tudo tem... Tudo balanceada porque tem que ter tudo com cálcio, ferro pra poder ajudar ele pra fortalecer. Porque ele enfraqueceu, ele emagreceu mais de 10 quilos ao bracinho dele. Tá certo. Então, quem puder te ajudar, que você teve que parar de trabalhar... Não, não posso trabalhar. É fora, né? Não, não posso ficar fora. Porque... Como que eu deixo ele? Nem pra ir num posto, nem comprar um remédio, eu tenho que pedir pra algum vizinho olhar pra mim até eu ir e voltar, porque não posso deixar. Você tem mais filhos, tem mais marido? Tenho, tenho. O marido trabalha também? É... Ele trabalha de pintor. Pintor. Quer dizer, todo mundo tem que se virar também, né? E você ficou em casa pra cuidar aí do seu Florento. É, porque eu não posso... Travou. Travou, Camargo. Eita, Camargo, esse senhor tem 98 anos de idade. Nós mostramos aí as imagens. Então, quem puder, meus amigos, dá uma força pra família. A família tem os detalhes, as informações. Ó, rua Cabo Frio, né? É isso mesmo. Número 9 fundo, gente. Então, se você tem condições de ajudar, 98 anos de idade. Tá com câncer. A filha, a Lucimeire, teve que largar o trabalho pra cuidar do velhinho, 98 unidades. Ela, o marido trabalha, né? Ganha aí pouquíssimo, é um salário. A família não tem condições. Quem puder ajudar, né, Camargo? A pessoa procurou a TV 2C, a gente tá fazendo a nossa parte. Fica aí, né, os telefones, os contatos. E pode ligar pra gente no 9994-9171 também. A gente passa o endereço certinho, né, Camargo? Como é que chama o leite que ela precisa? Tá lá o nome, hein? Já vamos pegar essas imagens aqui pra gente colocar no ar de novo pra você. A hora que tiver com as imagens do leite aí, por favor, coloque pra gente de novo no ar. Você sabe o que eu fico preocupado, irmão? Você sabe qual é a minha maior preocupação? Ô, Evandro, se você quiser partir, vai, vai, vai com Deus. Posso levar o Fábio também? Pô, faz favor, tira esse cidadão daqui de dentro também. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Deixa-me ver, cara. Ó, gente, o que me preocupa numa situação dessas é o fato... Coloca imagens aqui pra mim, então, faz favor. Eu quero imagens dele, do leite, as imagens... Ó, o que me preocupa é assim, ó, um cidadão aos 98 anos de idade, ele já fez tudo o que podia fazer, né? E um pouco mais. O cara já trabalhou, o cara já passou uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira de penúria, uma vida inteira de... Você trabalha pra criar os filhos, não é fácil. Você tem que... Sabe, Deus, quantas e quantas vezes, né? Passou fome, deixou de comer, pra poder sustentar os filhos, pra poder fazer... Poder dar uma vida digna pros filhos. Quantas e quantas vezes o pai sofre com o filho, às vezes, aduentado, e você não tem condição disso, não tem condição daquilo. E aí você chega aos 98 anos, tem que comprar um no trem e não tem. Não tem, não tem, no trem. É um leite da Nestlé, é um leite diferenciado, que você tem que dar pra um cidadão de 98 anos. Isso aqui, pra mim, é o cúmulo do desrespeito pra com todos nós. Não é só o caso do seu Florencio Simão. Seu Florencio tem 98 anos de idade, eu não sei qual é o grau de lucidez dele. Pessoa portadora de câncer. Câncer pode acometer qualquer um de nós. Por isso que eu peço sempre, quando tem a possibilidade de ajudar o Hospital do Câncer de Londrina. O Hospital do Câncer sempre precisa de socorro, sempre precisa de ajuda. E tem gente que, às vezes, não ajuda. Tem gente que fala, ah, não tem câncer, por que eu vou ajudar? E se você tiver um dia, se você precisar um dia, como é que vai ser? Não, aí o seu Florencio consegue ajuda, mas a família não consegue comprar as coisas que ele precisa. Não consegue comprar os medicamentos. Alênia, que chama, Alênia, que chama esse medicamento aí. O Nutren é o leite que ele precisa tomar. E você vê, ah, aí segura essa imagem aí pra mim. Aí, agora com os quatro aí, pá, trava. Isso, isso, olha lá. Citro-neurin, 5.000. Aí você tem esse Alênia, esse aqui eu não sei te dizer a composição. Tem um Nutren também, que é preciso comprar pra ele. E a família não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro. Aí eu te pergunto, qual é a dignidade do ser humano que você traz pra um cidadão desses? Por isso que eu fico enfesado. Quando tem lei que protege vagabundo, o delegado de polícia hoje, cara, ele não pode me dar, numa entrevista, ele não pode falar assim pra mim, ah, fulano de tal é que é sem vergonha, o fulano de tal é que foi preso, o fulano... Olha, hoje eu tenho um advogado preso e eu não tenho o nome do advogado. O advogado foi preso e eu não tenho... Você vai saber por quê daqui a pouco no programa, tá? E eu não tenho o nome do advogado. Por quê? Porque se o delegado me falar, o delegado incorre em crime. Em crime. Abuso de autoridade, cara. Você tem que dar direitos humanos pra quem? Pra quem é vagabundo, pra quem é ladrão, pra quem é pilantra, pra quem faz coisas erradas. E você pega um cidadão desses, precisando desses medicamentos aqui, ó, e você não encontra um... Não pode xingar. Mas você não encontra... Era filho disso mesmo que eu ia falar, tá? Aí você não encontra um escomungado, um abençoado, que pegue e compre uma receita dessas pro cidadão. Órgãos públicos que infelizmente fazem de conta. Você vai aqui nessa farmácia, atrás da catedral aqui, essa farmácia louca que tem aqui, que eu fui ali outro dia, e tem uma fila escomungada. Todo dia a gente passa ali, dá vergonha de ver o tamanho da fila que a farmácia popular do governo do estado tem. É uma fila vergonhosa. É uma fila pra mostrar que pobre é uma porcaria mesmo. Toda vez que eu passo ali, eu fico indignado com aquilo, rapaz. É um local que você olha assim e fala lá, ó, aos pobres lá, querendo pegar remédio, pedindo esmola, e o governo não dá esmola pro cara. E o pior de tudo, você sabe o que é? Você vai lá, você tem muitas e muitas reclamações de pessoas que estão lá na fila, que estão lá pedindo socorro e não levam remédio pra casa. Não levam remédio pra casa. Se você tiver a possibilidade de ajudar, de repente você tem aí esse Nutren, de repente você tem o Citroneurin de 500, de repente você tem esse Alene aí também na sua casa. Ou então você não tiver, você tiver a possibilidade de comprar. Veja, a família não tá pedindo pra você mandar dinheiro lá. não é dinheiro que a família quer. A família não tá precisando pagar a conta, não tá precisando pagar água, pagar luz, pagar não sei o quê, com o seu dinheiro não. O que a família precisa é que esses medicamentos possam ser ofertados a esse senhor. Aos 98 anos sofrendo com câncer e infelizmente não tem um retorno do nosso governo. É essa pouca vergonha que nós temos nesse país, né? Solta a imagem, vai. Deixa a imagem aí que eu quero ver de novo. O rosto do seu Florencio no ar, rapaz. Ah, tem horas que dá vergonha, né? Aí, ó. Aí, trava aí, segura aí, segura aí. Aí. Olha, cidadão, ó. 98 anos de idade, cara. Aí eu fico me perguntando, o que será que vai ser de mim a hora que eu precisar de qualquer coisa? O que será que vai ser de você a hora que você precisar de qualquer coisa por parte desse nosso governo? Será que nós vamos ter esse mesmo tratamento indigno? Isso aqui, ó. Esse senhor aqui, esse aqui, merecia direitos humanos. Eu quero saber se alguém da Ordem dos Advogados do Brasil, eu quero saber se alguém do Ministério Público, eu quero saber se alguém vai impetrar alguma ação para poder garantir a ele que dêem o tal leite que ele precisa, que dêem os remédios que ele precisa, cara. Não é possível o cidadão passar o resto da vida dele, né? O restinho da vida dele, aos 98 anos, sofrendo desse tanto, sem ninguém para gritar por ele. 9-8442-4340. Se você tiver a possibilidade de ajudar, por favor, ajude, viu, amigo? Eu fico... indignado com um troço desses, cara. Dá vergonha, não dá? Dá vergonha de ser pagador de impostos nesse país, não dá? E você observa a carinha sofrida de um cidadão desses aí, ó. A Lucimeire está esperando... Lucimeire é a filha, tá? Está esperando você lá no 98442-4340. 98442-4340. Se você tiver a possibilidade de ajudar, sei lá, com qualquer coisa, né? Às vezes você não pode comprar os remédios todos. Às vezes você não pode nem ajudar, irmão. Se você só colocar Florencio Simão, coloque o nome dele uma hora nas tuas orações. Ele está precisando também, viu? Está precisando. O sofrimento que esse homem está vivendo, cara, aos 98 anos de idade, não é digno. Não é. Deixa o seu Simão no ar, vai. Pode tirar o gordinho. A partir de agora, irmão, está no ar o programa Carlos Camargo. É tchau. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto